Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos, iniciamos a aula de Matemática e Educação Financeira. Nono ano, você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e a calculadora. Vou dar um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos, utilizamos e calculamos porcentagens, juros simples e compostos. Anotem lá, a data de hoje, Educação Financeira. Vou dar um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje. Entender a importância da matemática financeira e sua utilização no dia a dia. Compreender alguns conceitos básicos da matemática financeira. Saber utilizar e realizar cálculos de porcentagens, variação de preço e inflação. Trouxe aqui para vocês uma matéria. Gasolina e energia elétrica são maiores impactos individuais no IPCA 15, diz IBGE. Outra notícia. Prévia da inflação foi de 1,20% em outubro, maior para o mês desde 1995. No conteúdo da segunda matéria, traz a seguinte informação. A gasolina, componente com maior peso do IPCA 15, em outubro, subiu 1,85% e acumula 40,44% nos últimos 12 meses. Conhecendo um pouco mais sobre esse IPCA, que foi citado. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor produz de forma contínua e sistematicamente índices de preços ao consumidor. O IPCA tem por objetivo medir a inflação. de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Trago para vocês, vocês vão me acompanhar, um vídeo sobre o que é inflação. Inflação é o aumento generalizado de preços. Se você vai na feira e o tomate está três vezes mais caro numa determinada semana, isso não é necessariamente inflação. Pode ser resultado de chuva demais, praga na lavoura ou problema de transporte no tomate. Agora, se além do tomate, subiu também o preço do arroz, da gasolina, da mensalidade escolar, do aluguel, aí sim nós temos inflação. É quando sobe o nível de preços médios da economia. Existem dois tipos de inflação, a de oferta e a de demanda. A inflação de oferta também é chamada de inflação puxada por custos. Ela acontece quando os preços de matérias-primas básicas, como eletricidade, voa, gasolina, crescem. Esses reajustes impactam diretamente nos custos de quase todas as empresas e são repassadas ao consumidor. Agora vamos à inflação de demanda. Se a economia vai bem e todo mundo quer trocar de carro, por exemplo, é possível que as montadoras não dêem conta da demanda. Com muita procura e pouco carro no mercado, o resultado é o aumento do preço. Essa expansão da demanda pode acontecer por vários fatores. Ou porque as pessoas estão ganhando salários mais altos, ou porque o crédito no banco está fácil de conseguir quando o Banco Central imprime moeda para financiar o governo. No fim, quem mais sofre com a inflação é quem vive de salário, porque sua renda quase não muda. Então, se um trabalhador ganha hoje o mesmo que ganhava há dois anos, na prática ele perdeu o poder de compra porque as coisas estão mais caras. O descontrole da inflação tenderá um ciclo vicioso. Os preços crescem, os trabalhadores negociam salários maiores para tentar compensar e, logo depois, os preços crescem ainda mais. Há ainda a questão das expectativas. Se o consumidor acha que um produto vai ficar mais caro no futuro, ele tende a comprar agora mais desse produto. O mesmo acontece com os empresários. Se eles acham que os preços vão subir lá na frente, eles já embutem desde agora os custos nos produtos para manter a margem de lucro. Ou seja, a inflação é uma bola de neve. E aí, de acordo com o vídeo que vocês acabaram de assistir, como que a gente pode definir inflação? É o termo utilizado em economia para falar da alta dos preços de um conjunto de produtos e serviços em um determinado período. O que pode gerar inflação? Efeitos de oferta e demanda na economia, o mercado de câmbio e ações governamentais, como a estabilidade política. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, 15, é a prévia da inflação oficial, IPCA. A diferença do IPCA, 15, em relação ao IPCA, está no período de coleta e na abrangência geográfica. A meta central do governo para a inflação em 2021 é de 3,75% e o intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. No final de setembro, o Banco Central elevou de 5,8% para 8,5%, sua estimativa de inflação para o ano. Trago aqui para vocês, nesse momento, um gráfico sobre a prévia da inflação em período, uma variação de 12 meses. Observem os valores destacados nesses 12 meses. Com a soma dessa variação, eu obtenho a prévia da inflação oficial acumulada em 12 meses. Trago para vocês o seguinte, pense rápido. Observando o gráfico ao lado, podemos dizer que a estimativa do Banco Central de 8,5% de inflação para o ano de 2021 está dentro da realidade atual? Vou dar um tempinho aí para vocês. Música 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 E aí, conseguiram chegar em uma conclusão? Então, eu vou te dizer o seguinte, se você respondeu sim, você está certo. Se você respondeu não, você também está certo. Ué, como sim e não? Seguinte, vamos voltar na tela anterior. Na tela anterior, eles tinham uma meta, né, inicial de 3,75. E tem uma margem de erro, essa margem de erro é de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Então, o máximo de pico que eles poderiam, o máximo que eles estavam prevendo de inflação, era 5,25. Aí, em setembro, o Banco Central resolveu reavaliar essa variação da inflação. Então, ela já não partiu dos 5,25%, ela já partiu para um superior, a previsão máxima com a margem de erro, de 5,8%, né, e subiu para 8,5. Aí, eu tenho que considerar esse 8,5 com esse margem de tolerância, 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, considerando essa tolerância 8,5 mais 1,5 para cima, daria quanto? 10. Mas 10 seria próximo a esse valor. Então, se você respondeu, sim, ok. Mas por que não, professora? Porque a previsão da média acumulada até o final do ano será de 12 ou mais por cento de inflação. Atualmente, a população objetiva do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, fonte de renda, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. O que mais subiu no mês? Eu trago essas informações para vocês que foram publicadas dia 26 de outubro de 2021. E junto com ela, eu trago o seguinte questionamento. Mais rápido, hein? Com a alta da inflação, nesses últimos meses, que itens mais impactaram no orçamento de sua residência? Troca uma ideia aí com seus familiares. Vai um tempinho para você. E aí 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 Se você conversou em casa, você vai perceber que os itens que tiveram reajuste vão coincidir com o que eu estou falando. Desses nove grupos apresentados, veja, eu não usei o termo itens, nove grupos. Por quê? Dentro desse grupo aqui, por exemplo, a habitação, entra diversos itens. Então, quando eu perguntei para vocês, vocês geralmente vão se indagar ao seu familiar, conversar em casa, e você vai perceber que o que ele está citando não são grupos, mas sim itens. Então, vamos verificar que itens que tiveram essa alta. A energia elétrica foi o destaque no grupo habitação. Olha lá, grupo habitação. Ela é só um de inúmeros itens na habitação, no grupo da habitação. A alta decorre, em grande parte, da vigência da bandeira tarifária, referente à escassez hídrica, que acrescenta R$14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Outro item, o resultado do grupo transportes. Olha lá o termo, grupo transportes. Item. Então, de inúmeros itens, eu estou falando um relacionado aos transportes. A gasolina foi influenciada pela alta dos combustíveis. A gasolina foi o sub-item que exerceu o maior impacto individual do mês no IPCA-15. O modo que o governo administra os recursos públicos também pode gerar uma pressão no preço dos produtos e serviços. E como controlar essa inflação? Alta eleva a taxa de juros, ao maior nível em quatro anos. Então, uma das saídas é subir os juros, a taxa Selic. O, ou, ou, e. Reduzir os gastos do governo, ou, e. Aumentar a produção, ou, e. Investir na capacidade produtiva. Proposta 1. Pesquise sobre os reajustes, reduções, realizados no preço da gasolina nas refinarias no ano corrente de 2021 no Brasil, até a data presente. Para facilitar na visualização, organize os dados da sua pesquisa num quadro. Então, trazendo o último reajuste. Pesquisando lá. Me acompanhe, juntamente com essa pesquisa. O que dados eu tenho? Eu tenho assim, que o anúncio foi feito dia 25, o reajuste passa a vigorar dia 26, que o preço na refinaria era 2,98, 2 reais e 98 centavos, passa 3,19 centavos e o litro da gasolina subiu 7,04%. Vou pegar esses dados e vou colocar na tabela. Anúncio. Anúncio e a efetivação. Então, 25 de 10. A efetivação seria a partir de quando que o reajuste poderia acontecer. Seria na data seguinte. O reajuste de 7%, observe que eu não coloquei o símbolo porcento do lado de 7. Mas por quê? Porque está lá em cima, porcentagem. O símbolo de porcentagem. E tem aqui um asterisco também, se vocês observarem. O que significa esse asterisco? Se vocês voltarem lá no anúncio, olha lá, 7,04%. Então, a gente vai usar valores próximos para facilitar a nossa tabulação de dados. A total na refinaria, 3,19 centavos. Litro na refinaria antes do reajuste, 2,98 centavos. Com o antes e o depois, eu consigo calcular o valor que é de reajuste em centavos, 21 centavos. Próxima. Eu tenho que o reajuste de 7,2%, passa a vigorar dia 9, então quer dizer que o anúncio foi realizado dia 8, antes o preço R$2,78, depois R$2,98 e a diferença já foi colocada nessa reportagem. Então, colocando o tabulando nos dados. Anúncio, efetivação, reajuste, total da refinaria, litro na refinaria e o reajuste em centavos. Continuando. Essa pesquisa, poxa professora, mas não era o ano todo? Sim. E eu comecei com o reajuste de trás para frente. A notícia mais recente e fui buscando as anteriores. Então, fazendo tudo isso, se fizesse um levantamento, olha onde a gente ia chegar. E aí, o que a gente obteve nessa tabulação de dados? Se vocês observarem, de janeiro a março, nós tivemos 6 reajustes. Como, professora, eu estou vendo 5? Não, foram 6. Olha essa linha aqui. Teve um reajuste. O que está faltando aqui é em porcentagem. E, ó, lembrando ainda, esse asterisco significa o quê? Um valor aproximado. Para facilitar os nossos cálculos, tá? Então, 6 reajustes até o mês de março. Março teve 2 reajustes. Fevereiro, 2 reajustes. Janeiro, 2 reajustes. Aí a gente chega em março, continua em março. A gente tem duas reduções no preço da gasolina, que é o item que a gente escolheu. Esse desconto em relação à gasolina, que é um dos itens que mais sofreram alta durante esse período de ano. Aí nós temos o quê? Essas duas reduções em março, em abril, um reajuste de 1,9 e uma redução no mesmo mês, da mesma porcentagem. Em junho, nós tivemos 2% de redução. Em julho, 6,3% de reajuste. Agosto, agosto com reajuste e outubro com 2 reajustes. Então, vamos olhar proporcionalmente. Nós tivemos, ao total, 11 reajustes. E quantas reduções a gente teve? 4. Porém, agora, além da quantidade 11, 6, vamos observar os valores. Observe os valores em relação ao reajuste. Eu tenho aqui 8, 9,2, 7, 7. Fora os demais. Agora, observe em questão de quantidade os valores da redução. Após essa análise da tabulação dos dados, eu trago para vocês a seguinte proposta. Referente ao dado de 18 de fevereiro. Então, vamos retornar lá no slide anterior. Olha lá. 18 de fevereiro, efetivação 19 de fevereiro, ele aconteceu. Mas eu não tenho o quê? Em valor de porcentagem. Então, não haviam informações referentes ao percentual de reajuste anunciado. Porque essa tabulação foi feita toda baseada em notícias. Então, olha lá a notícia. O que eu tenho de informações? Eu tenho o preço por litro. Eu tenho o valor em reais, 23 centavos de aumento. E o preço final na refinaria da gasolina é de 2,58. Então, aí vai. Então, encontre o valor em percentual referente ao reajuste de 18 de fevereiro. Mas, para isso, utilize, além dos dados, a ideia de proporção. Vai um tempinho aí para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, vocês lembraram o que seria proporcional? Então, uma razão igual a outra razão. Mas o que se remete à razão? Uma divisão. Então, eu tenho aqui 2,25 dividido por 0,23. Razão. Igual a 100 dividido por X. Fazer a multiplicação das extremidades. Então, eu vou ter 23 centésimos multiplicado por 100. Como que eu faço 23 centésimos multiplicado por 100? Aqui não tem duas posições? Então, a vírgula anda para a sua direita, duas posições. Eu passo a ter 23 centésimos multiplicado por 2,25 que está multiplicando minha encógnita, que representa a porcentagem. Passa para o segundo membro dividindo. Usando a calculadora, o que nós temos? Aproximadamente 10,2% representa a porcentagem em relação ao reajuste do dia 19 de fevereiro. Na data de 25 de 10 de 2021, um determinado posto de combustível localizado no bairro Uberaba, no município de Curitiba, Paraná, estava revendendo o litro da gasolina comum pelo valor de R$ 5,999. Após o anúncio da Petrobras, pontualmente às 13 horas, o valor no letreiro passou a anunciar o valor de R$ 6,099. Pense rápido. Qual foi o valor do reajuste em reais naquele momento? Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. E aí, conseguiram? Não foi tão difícil assim, né? Eu pensei da segunda forma. Em vez de fazer a diferença, eu peguei o valor R$ 5,99 e adicionei. Adicionei R$ 0,10 e cheguei em quanto? R$ 6,099, chegando à conclusão que o reajuste foi de R$ 0,10. Trago para vocês o seguinte. Se o reajuste na situação apresentada foi de R$ 0,10, então o valor repassado para a refinaria não foi repassado ao consumidor? Trouxe aqui para vocês o valor repassado na data em questão, R$ 0,21. Vai um tempinho aí para vocês. R$ 0,10, então o valor repassado para a refinaria não foi r$ 0,10. E aí, vai um tempinho aí para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Proposta 3. Considere um profissional que se desloca 75 km utilizando um veículo flex para chegar ao trabalho. O deslocamento é realizado pelo período de 5 dias por semana. Considere que esse veículo faz uma média de 9 km por litro. Qual é o impacto financeiro para o consumidor final da gasolina após o último anúncio de reajuste em um período de 15 dias? Então, explorando esses dados, eu tenho o custo que corresponde ao quê? Ao litros do período vezes o preço do litro. Então, inicialmente, nós precisamos saber quantos quilômetros são rodados por um período de 15 dias. Pela informação dada no enunciado, se roda 75 km por dia. Só que, observe o seguinte, eu não multipliquei por 15. Como assim você não multiplicou por 15? Não é 15 dias o período? Vamos voltar lá na tela inicial. Diz-se o quê? Que o deslocamento é realizado pelo período de 5 dias por semana. Então, significa que nesse período de 15 dias, que é 2 semanas, ele vai rodar 10 dias. Totalizando 750 km nesse período de 15 dias. Na sequência, necessitamos saber quantos litros de gasolina são utilizados nesse período. Então, 9 km por litro significa o quê? Para cada litro de gasolina, se roda 9 km. Ué, da onde você tirou essa informação? Notamente, lá do enunciado. Lembra que eu falei que a gente ia explorar as informações? Então, trazendo essa relação. Então, eu tenho uma distância em quilômetros e tenho uma relação direta com litro. Então, 9 km eu utilizo 1 litro. Então, para 750 km, quantos litros eu utilizo? Então, usando proporção, encontre quantos litros eu necessito. Vai um tempinho aí pra vocês. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram? Vocês poderiam obter a quantidade de litros pegando a distância total 750 dividido por 9. Poxa, era só fazer isso? Sim, mas de onde sai essa relação 750 dividido por 9? Sai dessa relação de proporção. Se você multiplica, vamos lá, razão igual a razão. Eu não escrevi propositalmente, a gente fez na anterior. Então, imagina uma fração igual a outra fração. Essa fração está representando a minha razão. Multiplica os extremos. Eu vou ter 9x e vou ter 750 dividido por 1. Ué, mas você não falou que era 750 dividido por 9? Não é uma equação do primeiro grau? Isola a incógnita. O 9 que está multiplicando vai para o segundo membro dividindo. Olha lá, 750 dividido por 9. Então, você precisava necessariamente utilizar isso daqui, a tabela? Não. Você podia fazer essa proporção mentalmente. Então, utilizando agora a calculadora para calcular, para agilizar os nossos cálculos de 750 por 9, nós obtemos 83,3, que é aproximadamente 83,4 litros. Aí, nós voltamos naquilo. Custo igual a litros pelo período vezes preço do litro. Então, o que nós necessitamos agora? O preço do litro. Em 27 do 10, no mesmo posto de combustível citado anteriormente, após a efetivação do reajuste anunciado pela Petrobras, o valor no letreiro passou a anunciar. 6 reais. 6 reais, 3,99. Então, nessa relação, o que nós temos? Antes do reajuste, a gente vai precisar do valor antes do reajuste. Depois, o reajuste e a quantidade de combustível, neste caso, de gasolina, utilizado nesse período de 15 dias. Então, vai um tempinho aí para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto